Fala rapaziada, beleza? Andepj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou? Quer mandar pra cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você que tá procurando VST, o PJ deixou o link do site do circuitativo aí na descrição do vídeo também. E você lá pode baixar vários VSTs de graça. Não perca tempo. Vai lá. Faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma mixagem, tá? Só que vai ser uma mixagem diferente de tudo que você vê pela internet, tá? A gente vai fazer uma mixagem sem nenhum tipo de VST. Como assim, André? Vamos treinar uma mixagem pra você que tá começando, pra você que também já tem uma experiência, de uma forma diferente. Por quê? Porque você fazendo esse treinamento aqui, com certeza, depois que você quiser usar seus VSTs, modelar mais o áudio, vai ficar super simples. Ou seja, isso aqui é um segredinho de muitos engenheiros de áudio, tá? Que ninguém te conta e nem vai te contar, porque só aqui no circuitativo que você tem essas informações, tá? Lembrando, todas as informações que eu passo aqui, a grande maioria, são de bastidores de estúdios, tá? Que só a galera que tá dentro do áudio há muito tempo saca. Que é o famoso macetinho. E aqui é um treinamento pra que você possa treinar aí na sua casa. Não é pra você fazer um som assim pro cliente. Se você trabalha pra algum cliente, ou trabalha em algum estúdio, é pra você treinar os seus ouvidos e, ao mesmo tempo, melhorar sua mixagem. Preste atenção. É bem simples de aprender. Se você prestar atenção, você vai entender aonde eu quero chegar. Quem lembra daquele filme Karate Kid, que o Daniel San ia lá pro seu Miyagi, o seu Miyagi mandava ele limpar carro, pintar cerca, e ele não entendia nada porque não estava aprendendo Karate. E aí, depois, o seu Miyagi fez aquela, ah, faz isso, faz aquilo. E ele viu que ele já tinha aprendido muita coisa sem perceber. Então, a ideia de fazer uma mixagem aqui assim é desse jeito. O que a gente vai usar aqui? Volumes, panoramas. Mas, mais nada. É como se você estivesse numa mesa de som, né? Que você tem lá. Claro, a mesa de som tem um equalizador da mesa, mas você estivesse usando só panorama e volume. Mais nada. É o que a gente vai fazer aqui com essa mixagem. Organizar o áudio o máximo possível, que ele possa ficar audível. Claro, aí me perguntam, pô, mas aí, a minha bateria, o bumbo, se eu não usar ali o meu compressor, será que ele vai ficar legal? A questão aqui não é ficar finalizado. A questão aqui é para você treinar os seus ouvidos e, ao mesmo tempo, pegar a prática. Porque quando você partir para outra fase de modelar com as ferramentas, vai ficar super fácil. Então, vamos aprender a fazer uma mixagem sem nada, sem nenhum VST, eu não vou usar nem equalizador. Presta atenção. Só a gravação captada e mais nada. Então, vamos lá. Já pegou seu cafezinho? Já sentou no seu sofá? Vamos aprender a mixar dessa forma para a gente treinar os ouvidos, praticar em casa ou no estúdio, para que melhore as suas mixagens. E, com certeza, lá na frente, você vai me agradecer por essa aula. Vamos lá, então. Eu tenho aqui um som gravado. Pode perceber aqui que não teve processamento. Ele só foi jogado aqui dentro e pronto. Mais nada. A única coisa que eles fizeram aqui foi regular o volume da entrada da gravação. O resto foi tudo na tora. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho aqui o som? Vou soltar só um pedacinho. Já estou numa parte ali que já tem uma ênfase maior de ganho, de pegada, que está todo mundo tocando junto, para poder ficar mais fácil para você entender. Deixa eu soltar aqui. Ou seja, o som entrou assim, a gravação entrou assim e eu quero trabalhar essa gravação. Por onde eu começo, André? Vamos lá. Vamos pegar aqui o campo da bateria. Bateria todinha aqui. Eu tenho quatro pistas de batera. E vou botar aqui, vou botar essa quinta pista aqui, que é um chocalhozinho, para a gente poder modelar junto com a bateria. Vamos modelar primeiro essa parte aqui. Beleza? Preste atenção na aula. Vamos lá. Beleza. Já modelei ali o chucário, que estava um pouquinho alto, e acertei um pouquinho aqui só no volume. A gente vai trabalhar volume primeiro. Preste atenção. Então, vamos lá. Os overs estão em estéreo. Então, não vou mexer. Na caixa também não. Você viu que eu não toquei em nada. Só a gravação da bateria. Porque a bateria vai servir de referência. Vamos agora lá para a voz. Vamos aqui para a voz. Os vocais. Vamos ouvir aqui como é que está. Junto com a bateria. Só vocal e bateria. Para a gente poder medir essa altura e deixar tudo legal. Vamos lá. Essa é a nossa base. Achei os backs um pouco alto. E eu vou acertar um pouquinho aqui no volume. Vamos lá. Vamos soltar. Vamos lá. Vamos soltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. O vocal principal achei até legal. Não vou nem mexer. Porque eu estou medindo pela bateria. Pela altura da bateria. Vamos lá. É só o volume por enquanto. Vamos soltar o baixo. jack-o-lanterns do not last. Beleza, bateria baixa pra mim tá ok Vamos aqui pra esse detalhe do baixo aqui Vamos escutar, vamos lá Beleza pura, você viu que é um solinho de baixa ali Agora a gente vai partir aqui pro violão Vamos ouvir o violão, vamos lá Viu aí como é que já deu uma encaixada Vamos ouvir lá no vocal, lá na frente Onde a gente estava, bem aqui Pra ver como é que ficou, vamos ouvir The spirits roam The spirits roam Life, the twinkle in your eyes The glowing flame behind the mask Jackal lanterns do not last Time, it brings us to that door Ó, já ficou algo agradável de se ouvir Vamos acertar essa caixa aqui, vamos lá The spirits roam Beleza pura, vamos ver esses overs aqui Que eu tô achando que eu tô achando que eu tô achando que quando chega aqui Ela dá uma ênfase maior, vamos ouvir aqui Time, it brings us to that door We step outside, we step outside the bones Ó, já temos o som agradável, não tem nenhum VST aí, nada, nada Isso eu tô fazendo pra você tirar da tua cabeça um pouco aquele vício de querer ficar usando VST achando que VST e ferramenta é que resolve o problema, quem faz o áudio é você, eu tô te mostrando isso aqui, e isso é pra você treinar, depois que você dominar isso aqui, conseguir tirar um somzinho mais ou menos, claro, lembrando, tem muita gente aí, pô, mas aí a modelação do bumbo e tal, isso você tem que pensar depois, isso é só pra você treinar Se você dominar isso aqui, o resto depois que você for lapidar, vai ser muito fácil, meu irmão Então, isso aqui é um treinamento, você viu que eu já tirei um som, ó Você só tá ouvindo baixo, violão, bateria, mais nada Já tirei um somzinho, ó Ainda estamos acertando, vamos pros outros elementos lá, vamos lá Esse elemento aqui, já foi, já foi Agora vamos pra esse elemento aqui, que é um violão, é tipo um solinho, né Já, já eu mexo nos panoramas, tá Primeiro eu tô mexendo só em volume, lembrando aí, tá Preste atenção na aula PEDRO Ouviu aí, né, como é que tá ficando agradável Já foi aqui o solo Eu tô fazendo bem rápido aqui, pra não perder tempo Vamos lá, vamos pro piano agora PEDRO Piano já foi também pra mim aqui, tá Vamos agora aqui pro piano elétrico, vamos lá PEDRO PEDRO Esse piano é só uma dobra E na verdade eu estou deixando mais na cara o outro piano Que é mais limpinho E esse elétrico que ele tem tipo uma reverberação Eu estou deixando mais de fundo Vamos ver aqui o síntese Para ver como é que ficou aqui Também é uma dobra Só para poder comparar esses três aqui Eu vou deixar o piano com mais destaque E esses mais de fundinho Vamos lá Ó, já está ficando uma coisa agradável de se ouvir Porque o que acontece aqui? A ideia aqui é você organizar o som primeiro Deixar praticamente 50% do som organizado Para depois você usar suas ferramentas de lapidação Corte de frequência De repente um compressor para controlar um pouco a dinâmica Um limiter Entendeu? Isso aí é tudo depois Reverb se for usar Entendeu? Porque tem muito som Porque a voz é feita seca Se você pegar uma música Tem uma música do Elton John Que ele não botou reverberação nenhuma no vocal dele O vocal dele é seco Só com a gravação do microfone Até a respiração Você ouve ela com uma ênfase grande É uma música muito famosa Eu não me lembro qual é Mas eu já ouvi O que acontece? Então aqui a gente está organizando Você organizando o áudio Você vai ter sempre um áudio melhor Na hora que eu for modelar isso aqui Claro Que eu for passar por uma modelação Para deixar mais cirúrgico Mais bonitinho O que acontece? Eu vou ter uma facilidade muito grande Porque eu já domino a parte da mix crua Que isso aqui seria uma mix crua Sem nada Vamos lá então Vamos partir para o outro aqui Vamos deixar um pouco de papo para não demorar Aqui eu tenho um violino Vamos ver aqui esse violino Vamos lá Beleza pura O que vai acontecer aqui? Depois que eu fizer os volumes Estou de acertar tudo Eu vou mexer nos panoramas E fazer mais algum ajustezinho fino Se precisar Beleza? Vamos partir para o outro aqui Outro violino aqui do final Vamos ouvir Acho que é uma dobra Vamos ver O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ou seja Uma mixagem toda feita e mono Claro Tirando os elementos estéreos Que tem aqui na música Que é os sínteses O teclado Mas o que eu tenho de estéreo É que os overs O restante é tudo mono Cara Tudo mono Ou seja Já organizei aqui Vamos ouvir aqui Desse iniciozinho aqui Vamos lá Bem daqui Vamos lá Vamos lá O espírito está errado Life A twinkle in your eyes A glowing flame Behind the mask Jack-o-lanterns Do not last Time It brings us to that door You step outside Ó, pra mim Eu já fecharia aí Mas eu vou usar o panorama um pouquinho Pra vocês entenderem Eu achei bacana desse jeito Monozão Só com os elementos estéreos que foram gravados Balançando ali Vamos pegar aqui esse solo, né? Esse solinho Eu vou jogar um pouquinho ele aqui pro lado R, né? Pra direita Pra gente poder ouvir um pouquinho aqui Pouca coisa Só um cheirinho pra dar um destaquezinho E o violino também aqui Deixa eu ver Eu vou pegar esse último aqui, tá? Que é o segundo violino E vou fazer o contrário aqui Vou jogar pra cá também De panorama eu acho que Que só isso aqui Não tem Não tem muita coisa pra fazer não Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu posso mexer Ah, tá Aqui no Eu vou mexer um pouquinho pra cá também Aqui eu vou jogar mais ou menos em 30% Tá? Aqui que é o chocalhozinho, né? Vamos ver como é que ficou Vamos pegar só essa parte aqui Tem um solo aqui também Mas o solo tá no baixo, né? Então não vamos mexer nisso aqui Então aqui eu tô fazendo o quê? Uma análise Pra ver o que é que eu posso fazer Violão eu vou deixar em monozão mesmo Porque eu gostei Poderia abrir pra dois canais Mas como eu falei Eu vou trabalhar o que tá aqui Eu não vou mexer em nada disso Tá? Eu tenho que fazer O desafio é fazer a mix assim Beleza? Vamos ouvir essa parte aqui Que eu separei os panoramas aqui Vamos ver como é que ficou aqui Life Would twinkle in your eyes Would glow in flame Behind the mask Jack-o-lanterns Do not last Time It brings us to that door We step outside The bones we wore Liberando once more Ou seja, pra mim tá tudo soando Agradável aqui no fone Não preciso separar nada Separei só um pouquinho Como eu falei O violino aqui no final Vamos ver esse violino aqui Ver como é que ficou Vamos lá Essas partes aqui É um linha A silver thread To the other side This all-soul's moon Confides in both worlds This all-soul's moon Abides in both worlds Então é isso aí galera Você viu uma mixagem simples Mexi em poucos panoramas Não vi necessidade de mexer Poderia jogar os backs pro lado Depois eu dou um ajuste fino E a minha mixagem Ela ficou assim Tranquila de fazer Viu como é que ficou legal O som tá soando legal Não tem plug-in Não tem limite Não tem compressor Não tem equalizador Pra você entender isso Não tem equalizador Ou seja É só a gravação A day O som tá soando legal 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 Viu aí rapaziada Como é que é simples de fazer Simplesão Você consegue uma qualidade legal Só mexendo com a gravação Claro A gravação É o início de tudo Então você gravando bem Você vai fazer a sua mixagem Você vai fazer a sua masterização E no final Você vai ter um áudio bacana É isso aí Que eu quero passar pra vocês Sem equalizador Sem nada Só com a gravação crua Eu fiz uma mixagem básica Viu aí Ai Mas aí Melhorar ali Claro Eu já acabei de falar Você usa o tratamento Depois Isso é pra você treinar Tá galera Não é pra você entregar o áudio Assim Pra um cliente Ou finalizar seu áudio Assim não Tá bom Eu sou André PJ Engenheiro de áudio Produtor musical Tô sempre aqui Levando macetes Dicas Ferramentas Tudo pra você Criar um som de qualidade Divulguem o canal Pro seu amigo Pra você que chegou agora Deixe seu like Se inscreva no canal E a promoção tá aí Mixagem Masterização É só falar com o irmão aqui Um abraço Fui Olá você Já gravou sua música hoje Está procurando mixagem E masterização profissional Com um preço que você pode pagar Então conheça o Circuito Ativo Brasil Mixagem e Masterização Com qualidade profissional Aproveite essa mega promoção É só entrar em contato pelo Circuito Ativo Brasil Arroba gmail.com Circuito Ativo Brasil Arroba gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo Vai lá Não perca tempo E aí